eliminado pelo próprio Botafogo e pelo Flamengo nas Copas. Boa noite. Talvez os adversários foram melhores que nós. Não tenho muito para te responder em relação a isso. O mais importante é falarmos do jogo hoje. Eu não sei se vocês viram o mesmo jogo que eu. Acho que no final do jogo o nosso adversário acaba por ter muito mérito naquilo que foi a vitória e no desempenho técnico do nosso adversário em comparação com o Palmeiras. Os primeiros 15, 20 minutos foram completamente nossos. Tivemos uma bola do Gomes de cabeça igual ao terceiro golo do nosso adversário que eles fizeram e nós não fizemos. Tivemos uma bola no poste do Rony. Tivemos mais uma finalização do Rony na cara do golo ao cruzamento do Rocha. Tivemos um cabeceamento do Rocha para fazer um 1. E o nosso adversário acabou por ser muito feliz. Nenhum dos escanteios é escanteio. O próprio adversário reconhece o Gregory que estava onde não era para estar no canto. Não foi eu que disse, foi ele que disse. E o futebol? Exatamente isto. Na segunda parte entrámos com a intenção de ser mais contundentes. E claro, depois da expulsão fica tudo muito mais difícil. Como tu disseste e bem, as equipas que tu falaste, uma delas foi campeã da Copa, certo? Portanto, fomos eliminados por campeão e fomos eliminados da Libertadores pelo finalista. Muitas vezes nós temos que reconhecer que os nossos adversários são melhores. E hoje acho que o nosso adversário, ao longo do jogo todo, pese embora o Palmeiras tenha mais expectativo de golos, mas acho que foi melhor e acabou por ser também feliz no jogo. O Abel, aproveitando essa sua resposta, então como fazer para o Palmeiras voltar a ficar no mesmo nível desses adversários? Você citou que eles se reforçaram muito e parece que por uma decisão do próprio clube aqui houve uma ideia de manutenção dos jogadores do que propriamente trazer outros jogadores de fora. Mas que manutenção dos jogadores? Com jogadores que já estão há bastante tempo aqui, com contratos longos. Então parece que impossibilita um pouco das contratações de fora enquanto os outros times vão se movimentando. Como fazer agora para voltar a bater de frente com esses times que você citou aí? Mas nós estamos a bater de frente. Estamos a lutar para ser campeões. Ou já alguém foi campeão? Já há algum campeão? Já está o campeão decidido? Não estou a entender a sua pergunta. Se quiser ver, quando nós chegámos e quando nós estamos agora, houve muita mexida na nossa equipa. Vocês veem que mexeu muito. A equipa não são os mesmos. Foi o ano com derrotas grandes. Eu sei, eu entendo. Eu não sei há quanto tempo é que você acompanha o Palmeiras. 15 anos. 15 anos. Então você deve saber qual é a melhor fase do Palmeiras. E pronto. E ninguém vai ganhar sempre. Vocês veem agora. O que é que você acha agora com o Guardiola? O Guardiola é mau? A equipa do Guardiola é má agora que perdeu 4 jogos seguidos ou 5. Empatou hoje. São maus? Não. É futebol. Umas vezes ganhas, outras vezes perdes. E quando perdes, como foi hoje? Como foi hoje? Eu continuo-te a dizer. Entramos muito bem nos primeiros 20 minutos. Tivemos as nossas oportunidades. O adversário não conseguiu encaixar em nós. Nós não conseguimos fazer. E corrija-me se eu estiver enganado. O primeiro golo do nosso adversário surge de dois cantos inexistentes. É verdade o que eu estou a dizer ou não? É verdade. Acontece erros dos árbitros. Acontece sorte do nosso adversário. Não foi eu que disse. O jogador do nosso adversário, Gregory, disse que estava onde não era para estar na combinação. Não foi eu que disse. Foi ele que disse. Tanto a felicidade, tiveram a felicidade. E a partir do momento que nós ficamos sem menos um jogador, aí sim, o nosso adversário foi melhor, mas até aí foi um jogo partido, equilibrado, onde nós tivemos oportunidades para empatar pelo López, que podia ter ido isolado. Não conseguimos. Dar os parabéns ao nosso adversário. E sim, o nosso adversário tem uma excelente vantagem para poder ser campeão. Estamos a falar de um adversário que há quatro anos atrás estava na segunda divisão. e corrija-me se eu estiver enganado. E daqui para cá, é o que vocês sabem. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. O Botafogo, evidentemente, tem um time de qualidade, um time que fez grandes investimentos. E eu queria entender, no segundo tempo, quando você tira o Aníbal Moreno, mantém o Richard Rios para colocar mais um jogador de criação, no caso, o Maurício. Ali, não perdeu um pouco de pegada no meio de campo. E uma segunda questão, se me permite, no jogo contra o Bahia, você chegou, até a brincar, falando que o Flaco Lopes entrou no momento certo, que você sabia exatamente que ele ia fazer um gol a favor do Palmeiras. Hoje, eu te pergunto, o Mike não demorou para entrar no jogo depois da expulsão do Marcos Ocha e o Botafogo criou a jogada do segundo gol exatamente pela direita? Não, tu viste que eu só posso fazer substituições quando o jogo para. Sabes disso ou não? Pronto. Então, pronto. E o que é que fez o adversário? Tão simples quanto isso. E falaste-te muito bem. O Botafogo é uma equipa, eu vou repetir o que disse há uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás. É uma equipa experiente. Olhem para aquela linha de quatro. Quantos jogadores têm de 20 anos? Pronto. Olhem para aqueles dois médios. É uma equipa experiente, cascuda, madura. Viram a pressão que eles fizeram para que o Rocha fosse expulso? Porque meteu a mão na cara, não foi? Vocês viram o cotovelo no Rony? Porquê é que não foi igual? E se eu estiver a dizer alguma mentira, corrija-me. Porquê é que não foi igual? Porquê é que o VAR, já que expulsou o Rocha, tudo certo? Porquê é que não fez igual quando o Rony levou com o cotovelo? Não foi isto. Foi com o cotovelo na cara. Porquê é que não chamou? Acabou de falar que o Botafogo pensou ao mesmo poder. Isso. Estamos a falar da maturidade. Da maturidade de ser cascuda. Por isso é que eu te perguntei. Perguntei. E já viste bem a linha de quatro do nosso adversário, do goleiro, que estava connosco quando nós ganhámos a Libertadores no Santos. Aí tem muito a ver com essa experiência. Agora, nós tivemos as nossas oportunidades para fazer golo. E o futebol é isto, meus senhores. Quando tu tens e não fazes, e a primeira vez que o adversário vai lá por dois erros do adversário, do árbitro, que pode acontecer. E o resto é a história do jogo. Depois com a expulsão, sim, a seguir à expulsão, o adversário foi melhor. O segundo golo, independentemente de estarmos com menos um jogador, não o podemos sofrer da forma como sofremos. E entendo muito bem o teu colega. Não acha que a substituição podia ter sido mais feita? Podia. Não fosse a experiência do goleiro deles a pôr rapidamente a bola e nós depois perdermos o duelo que não devíamos ter perdido. E o futebol é feito disso. Por isso, volto a referir. Não há muita coisa a dizer. Nosso adversário, no total do jogo, foi melhor, foi mais competente. Tecnicamente, foi melhor e foi mais eficaz. Abel, boa noite. Nessa sua última resposta e na primeira também, parece que a gente volta mais uma vez ao assunto da eficácia, principalmente nos 15, 20 minutos citados ali do primeiro tempo por você. De que maneira, efetivamente, vocês têm trabalhado isso no dia a dia? Porque o elenco é esse. A Leila foi reeleita no último domingo. A gente ainda não sabe qual vai ser o posicionamento do Palmeiras no mercado para a temporada de 2025, com esse desafio também do Super Mundial. São esses jogadores que você tem hoje, ainda com essa indefinição de como vai ser na próxima temporada. Como solucionar isso nesse trabalho do dia a dia, sabendo desse elenco de jogadores que você, obviamente, já conhece há muito tempo, mas a reclamação da eficácia também já é antiga? Como, efetivamente, a comissão, junto aos jogadores, tem trabalhado no dia a dia, já que nós não temos mais acessos também aos treinamentos, para corrigir essa questão da eficácia que estão citadas. Obrigado. Eu volto a dizer, imaginem, nós não somos tão bons na eficácia e somos o melhor ataque, ou um dos melhores ataques. Pelo menos éramos até aqui o melhor ataque, certo? Imaginem se nós fôssemos eficazes. Mesmo não sendo tão eficazes, nós continuamos... Éramos o melhor. Não sei se somos agora ou não, mas até esta... Somos ainda? Ainda somos. Imaginem-se nós sendo eficazes. Portanto, essa é uma crítica que eu entendo e que os meus jogadores também entendem, porque produzimos muito, chegámos muito lá com bola e é o que produzimos. Ou seja, isto é factual. Somos a equipa com uma das mais baixas eficácias. É factual. Mas mesmo assim somos dos melhores ataques. O que é que isso quer dizer? Que a produção chega lá. A bola chega para nós. Até para mesmo que a eficácia seja baixa, para que esses números apareçam, é preciso levar lá a bola para depois vir os números. É dizer, em 10 oportunidades, o Palmeiras precisa de certas oportunidades para fazer um golo. Mas nós chegámos lá. Nós levámos lá a bola. Nós construímos. Portanto, é continuar a trabalhar dentro daquilo que temos feito, até porque somos a melhor equipa no ataque. Agora, defensivamente, se calhar temos que melhorar aí. Se calhar eu vejo ao contrário. Se calhar não é só no ataque. Se calhar é na defesa. É na forma como sofremos o primeiro golo. É na forma como sofremos o segundo. que estamos de costas para a bola e o adversário aproveita um escanteio rápido. Desculpem, um tiro de meta rápido. Agora, em relação ao próximo ano, fiquem tranquilos. Isso está tudo a ser tratado. E o campeonato ainda não acabou. E isso quero que fique claro para todos. Ainda não acabou. O Internacional pode ser campeão. O Palmeiras pode ser campeão. O Fortaleza pode ser campeão. Agora, a vantagem e a bola está toda no Botafogo. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Hoje, antes da partida, eu acredito que o maior suspense em relação à escalação do Palmeiras era justamente na vaga do Vitor Reis ou Murilo e no centroavante entre o Rony e o Flaco. Eu queria que você explicasse porquê que o Vitor foi titular, se o Murilo teria as condições físicas ou não. E o Rony, que ganhou a vaga de titular do Palmeiras. Tomou essa vaga do Flaco há três jogos, mais ou menos. Ou dois ou três jogos. Por que essas escolhas? E a questão do Estevão. Se no momento que ele saiu, ele novamente tinha te pedido para sair do campo ou se foi uma escolha técnica mesmo. Obrigado. Não, igual. Eu pedi para sair. Estava com câmeras. Por isso, eu o tirei. A substituição até era para entrar o Vander lá e sair o Caio para nos dar um bocadinho. Mas a partir do momento que o jogador te pede a substituição, eu tenho que trocar. E foi por isso que saiu o Estevão. Já é a segunda vez que ele pede substituição. Já foi assim contra o... Depois devido a seleção contra o Goianense. Atlético Goianense. E foi hoje. Em relação... São decisões de treinador. No final, escolhi o Rony porque entendi que precisávamos, em função daqueles dois jogueiros que têm o adversário que são muito fortes na marcação. E vocês veem a dificuldade que é lutar contra eles. Que não queria ter um centroavante que lhes desse a marcação. Queria um centroavante mais móvel. E o Rony meteu uma no posto, certo? O Rony falhou uma na cara do golo. Porque a bola saiu para fora. Quando tirei o Rony meteu o López. E o López também teve a oportunidade de poder encarar o jogador. E decidiu fazer um... O goleiro decidiu fazer um... Um chapéu. E não conseguiu. E a outra. Porque eu acho que... Que o Vítor Reis tem estado muito bem. Ainda hoje o jogo todo impecável. Acho que é um jogador que apesar de ter 17 ou 18 anos parece que tem 30. E ainda bem que ele está aqui, está connosco. E foi uma decisão minha. Abel, então a ansiedade às vezes provoca erros de comportamento. A torcida, pequena parte lá da torcida organizada. Mancha Verde, pelo que eu senti, te chamou de burro quando você tirou o Estevão. E você acabou de dizer que ele pediu para sair que teve câmeras. Dito isso, o teu time, ao longo desses quatro anos, você com esses jogadores, vocês conseguem revirar voltas. Tanto em jogos que estão complicados e vocês atrás, como nos campeonatos. Você acha ainda possível... É uma pergunta muito subjetiva. Mas você acha que o time ainda tem gás, principalmente mental, para alcançar mais uma facenha dessas? A diferença é que agora não dependemos de nós. Nesta jornada dependíamos de nós. Em função da derrota de hoje, não dependemos de nós. É verdade o que tu disseste. Houve uma pequena parte da torcida que tu falaste muito bem identificada, que falaste o nome, mas tu viste qual foi o que a torcida toda fez. Isso demonstra muito bem o carinho que a torcida tem por nós. E muitas vezes, eu entendo, são muitos títulos juntos. O Palmeiras, às vezes eu fico a sensação que o Palmeiras ganhou sempre. E vocês sabem aqui no futebol brasileiro que é muito difícil uma equipa ganhar de forma consistente. Vocês sabem isso, não é de hoje, é histórico, porque tem bons treinadores nos outros lados, tem bons dirigentes, tem bons jogadores, tem bons recursos. Mas a verdade é que hoje o nosso adversário teve... Correu tudo bem o nosso adversário. Mas como me disse ao teu colega há pouquinho, ainda não há campeão. Há um que realmente tem tudo para ser campeão, que é o Botafogo. Está dependente únicamente dos resultados dele. Portanto, o Botafogo está com tudo para ser campeão. Já anda, como disse, há quatro anos a investir para isto. Como disse, quando eu cheguei ao Brasil, o Botafogo estava na 2ª Liga. E corrija-me se eu estiver enganado, em 2020 o Botafogo estava na 2ª Liga. Quando eu cheguei, volvido os quatro anos, está na final da Libertadores. Está a disputar o campeonato palmo a palmo connosco. E como me disseste bem, ainda não há um vencedor. E nós vamos, como sempre fazemos, lutar até o fim agora. Acho que o Botafogo tem tudo nas mãos para ser campeão, sem dúvida nenhuma. Boa noite, Abel. Fabrício do Tifoso 14. Eu quero te perguntar, você falou agora há pouco, que o Palmeiras não depende mais de si para ser campeão. E eu quero saber de você como vai ser a preparação para esses dois jogos. Contra o Cruzeiro, você não vai contar com Rocha e com Gomes. Eles não vão poder jogar. E contra o Fluminense, pode chegar a uma situação fluminense jogando a vida aqui no Allianz Parque. E quero que você comente mais sobre o cartão vermelho do Marcos Rocha, porque ele é um jogador mais experiente. se ele caiu na pilha do Botafogo. Não, caiu. Caiu e não devia ter caído. Não há como escondê-lo. Falámos muito sobre este tipo de jogos, o controle emocional. Não devia, mas acontece. Não é caso raro, não é caso único. Como te disse, vocês sabem... Vou voltar a repetir. O nosso adversário é uma equipa cascuda. Esse jogador que tu falaste é cascudo também. Por isso é que eu falei com o teu colega. E gostava que vocês vissem isso, mas não foi por isso que nós não ganhámos. Dar os parabéns ao Botafogo, mas... A agressão do Rocha foi muito mais violenta do que a cotubulada no Rony. Foi? Para mim não foi. Mas isso é uma decisão do árbitro, não é uma decisão minha. Como te disse, eu acho que nós tivemos o nosso desempenho técnico da nossa equipa teve abaixo. Concordo em absoluto com isso. Mas não posso não deixar de dizer, não sendo isso o fator principal, mas o primeiro golo do nosso adversário vem de um erro claro do árbitro. Depois, mais uma vez, não fui eu que disse, foi o Gregory do nosso adversário, que estava onde não tinha que estar no golo. E o futebol é isto. É jogadas que não são estudadas e que saem, porque o futebol é mesmo assim, não é? Não fui eu que disse, foi o Gregory que disse a vocês. Portanto, temos que continuar o nosso caminho. Faltam ainda dois jogos. Estamos na luta, ok? Estamos na luta ainda. Agora sabendo que o Botafogo tem tudo para ser campeão, e eu não acredito que eles vão desperdiçar. E já desperdiçaram o ano passado, e não acredito que vão desperdiçar este ano. E, portanto, vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Abel, a gente sabe de toda a pressão que o John Textor fez desde o ano passado, em cima da arbitragem, inclusive insinuando várias vezes que o Palmeiras foi favorecido pela arbitragem, que por isso foi campeão no ano passado. Você acha que essa pressão, ela surtiu efeito no jogo de hoje? Quem tem telhados de vidro, sabem? Quando nós temos telhados de vidro... Mas não vou falar por aí. O adversário foi melhor, eu não quero entrar por aí. O Botafogo hoje foi melhor, foi mais eficaz, foi feliz. Aproveitou todo o contexto de jogo, com uma expulsão. Há aqui várias... E eu não me recusta reconhecer, se o Botafogo for campeão, dar os parabéns. Porque o futebol é mesmo assim, não vamos ganhar sempre. Eu sempre vos disse. Sei que muitos estavam à espera que o Palmeiras perca e vai perder, como eu também sempre disse, porque não é uma equipa que sempre ganha. E, portanto, dar os parabéns ao Botafogo. E, como disse, não acredito que vão abrir mão disto, uma vez que hoje tudo lhes correu bem, é verdade. Agora, isso é um tema para vocês verem. Se me perguntas, é sempre curioso que seja este árbitro em treinado de jogos, porque é este árbitro, não tem outros artes, mas é sempre este árbitro. Não estou a dizer que ele teve bem ou mal. ...escalde linha, estavas com o olho muito aberto, mas não viste. Foi o último jogador a tocar, foi o jogador do Botafogo. Mas, enfim, volto aqui a referir, dar os parabéns ao Botafogo. Hoje, no contexto todo do jogo, foi tecnicamente melhor que o Palmeiras. Foi mais eficaz que o Palmeiras. Foi mais maduro e matreiro e experiente, como conseguiu, até mesmo na pressão de Rocha, levar o árbitro a ir ver. Infelizmente, nenhum amarelo levou o adversário quando foi em relação ao Rony, que lhe meteu o cotovelo na cara. Mas o futebol é isto mesmo, é feito de erros. E o máximo de responsável pelo que aconteceu hoje sou eu. E vamos continuar a trabalhar, não está nada decidido. Agora, o Botafogo tem uma super vantagem para ser campeão. Obrigado a todos. Boa noite. ...eliminado pelo próprio Botafogo e pelo Flamengo nas Copas. Boa noite. Talvez os adversários sejam, foram melhores que nós. Não tenho muito para te responder em relação a isso. O mais importante é falarmos do jogo hoje. Eu não sei se vocês viram o mesmo jogo que eu. Acho que no final do jogo, o nosso adversário acaba por ter muito mérito naquilo que foi a vitória e no desempenho técnico do nosso adversário, em comparação com o Palmeiras. Os primeiros 15, 20 minutos foram completamente nossos. Tivemos uma bola do Gomes de cabeça, igual ao terceiro golo do nosso adversário, que ele fizeram e nós não fizemos. Tivemos uma bola no posto do Rony. Tivemos mais uma finalização do Rony na cara do golo, ao cruzamento do Rocha. Tivemos um cabeceamento do Rocha para fazer um 1-1. E o nosso adversário acabou por ser muito feliz. Nenhum dos escanteios é escanteio. O próprio adversário reconhece o Gregory, que estava onde não era para estar, no canto. Não foi eu que disse, foi ele que disse. E o futebol, exatamente isto. Na segunda parte, entrámos com a intenção de ser mais contundentes. E claro, depois da expulsão fica tudo muito mais difícil. Como tu disseste e bem, as equipas que tu falaste, uma delas foi campeã da Copa, certo? Portanto, fomos eliminados por campeão. E fomos eliminados da Libertadores pelo finalista. Muitas vezes nós temos que reconhecer que os nossos adversários são melhores. E hoje acho que o nosso adversário, ao longo do jogo todo, pese embora o Palmeiras tenha mais expectativo de golos, mas acho que foi melhor e acabou por ser também feliz no jogo. Abel, aproveitando essa sua resposta, então como fazer para o Palmeiras voltar a ficar no mesmo nível desses adversários? Você citou que eles se reforçaram muito. E parece que por uma decisão do próprio clube aqui, houve uma ideia de manutenção dos jogadores, do que propriamente trazer outros jogadores de fora. Mas quem é que manutenção dos jogadores? Com jogadores que já estão bastante tempo aqui, com contratos longos. Então parece que impossibilita um pouco das contratações de fora, enquanto os outros times vão se movimentando. Como fazer agora para voltar a bater de frente com esses times que você citou aí? Mas nós estamos a bater de frente. Estamos a lutar para ser campeões. Ou já alguém foi campeão? Já há algum campeão? Já está o campeão decidido? Não estou a entender a sua pergunta. Se quiser ver, quando nós chegámos e quando nós estamos agora, houve muita mexida na nossa equipa. Vocês veem que mexeu muito. A equipa não são os mesmos. Foi o ano com derrotas grandes. Eu sei, eu entendo. Eu não sei há quanto tempo é que você acompanha o Palmeiras. 15 anos. 15 anos. Então você deve saber qual é a melhor fase do Palmeiras. E pronto. E ninguém vai ganhar sempre. Vocês veem agora. O que é que você acha agora com o Guardiola? O Guardiola é mau? A equipa do Guardiola é má agora que perdeu 4 jogos seguidos ou 5. Empatou hoje. São maus? Não. É futebol. Umas vezes ganhas, outras vezes perdes. E quando perdes, como foi hoje? Como foi hoje? Eu continuo-te a dizer. Entramos muito bem nos primeiros 20 minutos. Tivemos as nossas oportunidades. O adversário não conseguiu encaixar em nós. Nós não conseguimos fazer. E corrija-me se eu estiver enganado. O primeiro golo do nosso adversário surge de dois cantos inexistentes. É verdade o que eu estou a dizer ou não? É verdade. Acontece erros dos árbitros. Acontece sorte do nosso adversário. Não foi eu que disse. O jogador do nosso adversário, Gregory, disse que estava onde não era para estar na combinação. Não foi eu que disse. Foi ele que disse. Portanto, a felicidade, tiveram a felicidade. E a partir do momento que nós ficamos sem menos um jogador, aí sim, o nosso adversário foi melhor, mas até aí foi um jogo partido, equilibrado, onde nós tivemos oportunidades para empatar pelo López, que podia ter ido isolado. Não conseguimos. Dar os parabéns ao nosso adversário. E sim, o nosso adversário tem uma excelente vantagem para poder ser campeão. Estamos a falar de um adversário que há quatro anos atrás estava na segunda divisão. e corrija-me se eu estiver enganado. E daqui para cá, é o que vocês sabem. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. O Botafogo, evidentemente, tem um time de qualidade, um time que fez grandes investimentos. E eu queria entender, no segundo tempo, quando você tira o Aníbal Moreno, mantém o Richard Rios para colocar mais um jogador de criação, no caso, o Maurício. Ali, não perdeu um pouco de pegada no meio de campo. E uma segunda questão, se me permite, no jogo contra o Bahia, você chegou até a brincar, falando que o Flaco Lopes entrou no momento certo, que você sabia exatamente que ele ia fazer um gol a favor do Palmeiras. Hoje, eu te pergunto, o Mike não demorou para entrar no jogo depois da expulsão do Marcos Ocha e o Botafogo criou a jogada do segundo gol exatamente pela direita? Não, tu viste que eu só posso fazer substituições quando o jogo para. Sabes disso ou não? Pronto. Então, pronto. E o que é que fez o adversário? Tão simples quanto isso. E falaste-te muito bem. O Botafogo é uma equipa, eu vou repetir o que disse há uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás. É uma equipa experiente. Olhem para aquela linha de quatro. Quantos jogadores têm de 20 anos? Pronto. Olhem para aqueles dois médios. É uma equipa experiente, cascuda, madura. Viram a pressão que eles fizeram para que o Rocha fosse expulso? Porque meteu a mão na cara, não foi? Vocês viram o cotovelo no Rony? Porquê é que não foi igual? E se eu estiver a dizer alguma mentira, corrija-me. Porquê é que não foi igual? Porquê é que o VAR, já que expulsou o Rocha, tudo certo? Porquê é que não fez igual quando o Rony levou com o cotovelo? Não foi isto. Foi com o cotovelo na cara. Porquê é que não chamou? Acabou de falar que o Botafogo pensou o homem do poder. Isso. Estamos a falar da maturidade. Da maturidade de ser cascuda. Por isso é que eu te perguntei. Perguntei. E já viste bem a linha de quatro do nosso adversário, do goleiro, que estava connosco quando nós ganhámos a Libertadores no Santos. Aí tem muito a ver com essa experiência. Agora, nós tivemos as nossas oportunidades para fazer golo. E o futebol é isto, meus senhores. Quando tu tens e não fazes, e a primeira vez que o adversário vai lá por dois erros do adversário, do árbitro, que pode acontecer? E o resto é a história do jogo. Depois com a expulsão, sim, a seguir à expulsão, o adversário foi melhor. O segundo golo, independentemente de estarmos com menos um jogador, não o podemos sofrer da forma como sofremos. E entendo muito bem o teu colega. Não acha que a substituição podia ter sido mais feita? Podia. Não fosse a experiência do goleiro deles a pôr rapidamente a bola e nós depois perdermos o duelo que não devíamos ter perdido. E o futebol é feito disso. Por isso, volto a referir, não há muita coisa a dizer. Nosso adversário, no total do jogo, foi melhor, foi mais competente. Tecnicamente, foi melhor e foi mais eficaz. Abel, boa noite. Nessa sua última resposta e na primeira também, parece que a gente volta mais uma vez ao assunto da eficácia, principalmente nos 15 e 20 minutos citados ali do primeiro tempo por você. De que maneira, efetivamente, vocês têm trabalhado isso no dia a dia? Porque o elenco é esse. A Leila foi reeleita no último domingo. A gente ainda não sabe qual vai ser o posicionamento do Palmeiras no mercado para a temporada de 2025, com esse desafio também do Super Mundial. São esses jogadores que você tem hoje, ainda com essa indefinição de como vai ser na próxima temporada. Como solucionar isso nesse trabalho do dia a dia, sabendo desse elenco de jogadores que você, obviamente, já conhece há muito tempo, mas a reclamação da eficácia também já é antiga? Como efetivamente a comissão, junto aos jogadores, tem trabalhado no dia a dia, já que nós não temos mais acessos também aos treinamentos, para corrigir essa questão da eficácia que estão citada. Obrigado. Eu volto a dizer, imaginem, nós não somos tão bons na eficácia e somos o melhor ataque, ou um dos melhores ataques. Pelo menos éramos até aqui o melhor ataque, certo? Imaginem se nós fôssemos eficazes. Mesmo não sendo tão eficazes, nós continuamos... Éramos o melhor. Não sei se somos agora ou não, mas até esta... Somos ainda? Ainda somos. Imaginem-se nós sendo eficazes. Portanto, essa é uma crítica que eu entendo e que os meus jogadores também entendem, porque produzimos muito, chegámos muito lá com bola e é o que produzimos. Ou seja, isto é factual. Somos a equipa com uma das mais baixas eficácias. É factual. Mas mesmo assim somos dos melhores ataques. O que é que isso quer dizer? Que a produção chega lá. A bola chega para nós. Até para mesmo que a eficácia seja baixa, para que esses números apareçam, é preciso levar lá a bola para depois vir os números. É dizer, em 10 oportunidades o Palmeiras precisa de certas oportunidades para fazer um golo. Mas nós chegámos lá. Nós levámos lá a bola. Nós construímos. Portanto, é continuar a trabalhar dentro daquilo que temos feito até porque somos a melhor equipa no ataque. Agora, defensivamente, se calhar temos que melhorar aí. Se calhar eu vejo ao contrário. Se calhar não é só no ataque. Se calhar é na defesa. É na forma como sofremos o primeiro golo. É na forma como sofremos o segundo. que estamos de costas para a bola e o adversário aproveita um escanteio rápido. Desculpem, um tiro de meta rápido. Agora, em relação ao próximo ano, fiquem tranquilos. Isso está tudo a ser tratado. E o campeonato ainda não acabou. E é isso que quero que fique claro para todos. Ainda não acabou. O Internacional pode ser campeão. O Palmeiras pode ser campeão. O Fortaleza pode ser campeão. Agora, a vantagem e a bola está toda no Botafogo. Boa noite, Abel. João Querdo, Verdazo. Hoje, antes da partida, eu acredito que o maior suspense em relação à escalação do Palmeiras era justamente na vaga do Vitor Reis ou Murilo e no centroavante, entre o Rony e o Flaco. Eu queria que você explicasse por que o Vitor foi titular, se o Murilo teria as condições físicas ou não. E o Rony, que ganhou a vaga de titular do Palmeiras, tomou essa vaga do Flaco há três jogos, mais ou menos. Ou dois ou três jogos. Por que essas escolhas? E a questão do Estevão, se no momento que ele saiu ele novamente tinha te pedido para sair do campo ou se foi uma escolha técnica mesmo. Obrigado. Não, igual. Ele pediu para sair, estava com câmeras. Por isso eu o tirei. A substituição até era para entrar o Vanderlaa e sair o Caio, para nos dar um bocadinho. Mas a partir do momento que o jogador te pede a substituição, eu tenho que trocar. E foi por isso que saiu o Estevão. Já é a segunda vez que ele pede substituição. Já foi assim contra o... Depois devido a seleção contra o Goianense. Atlético Goianense. E foi hoje. Em relação... São decisões de treinador. Isto é sempre... No final escolhi o Rony porque entendi que precisávamos, em função daqueles dois jogueiros que têm o adversário, que são muito fortes na marcação. E vocês veem a dificuldade. Que é a lutar contra eles. Que não queria ter um centroavante que lhes desse a marcação. Queria um centroavante mais móvel. E o Rony meteu uma no posto, certo? O Rony falhou uma na cara do golo. Que a bola saiu para fora. Quando tirei o Rony, meti o López. E o López também teve a oportunidade de poder encarar o jogador. E decidiu fazer um... Um chapéu e não conseguiu. E a outra porque eu acho que... Que o Vítor Reis tem estado muito bem. Ainda hoje o jogo todo é impecável. Acho que... É um jogador que apesar de ter 17 ou 18 anos parece que tem 30. E ainda bem que ele está aqui. Está connosco. E foi uma decisão minha. Abel, então a ansiedade às vezes provoca erros de comportamento. A torcida, pequena parte lá da torcida organizada, a Mancha Verde, pelo que eu senti, te chamou de burro quando você tirou o Estevão e você acabou de dizer que ele pediu para sair que teve câimbras. Dito isso, o teu time, ao longo desses quatro anos, você com esses jogadores, vocês conseguem revirar voltas. Tanto em jogos que estão complicados e vocês atrás, como nos campeonatos. Você acha ainda possível... É uma pergunta muito subjetiva, mas você acha que o time ainda tem gás, principalmente mental, para alcançar mais uma facenha dessas? A diferença é que agora não dependemos de nós. Nesta jornada dependíamos de nós. Em função da derrota de hoje, não dependemos de nós. É verdade o que tu disseste, houve uma pequena parte da torcida que tu falaste muito bem identificada, que falaste o nome, mas tu viste qual foi o que a torcida toda fez, não é? Isso demonstra muito bem o carinho que a torcida tem por nós. E muitas vezes, eu entendo, eu entendo, são muitos títulos juntos, são... O Palmeiras, às vezes eu fico a sensação que o Palmeiras ganhou sempre, e vocês sabem aqui no futebol brasileiro que é muito difícil uma equipa ganhar de forma consistente, vocês sabem isso. Não é de hoje, é histórico, porque tem bons treinadores nos outros lados, tem bons dirigentes, tem bons jogadores, tem bons recursos, mas a verdade é que hoje o nosso adversário teve... Correu tudo bem o nosso adversário, mas como disse ao teu colega há pouquinho, ainda não há campeão, há um que realmente tem tudo para ser campeão, que é o Botafogo, está dependente únicamente dos resultados dele, portanto, o Botafogo está com tudo para ser campeão, já anda, como disse, há quatro anos a investir para isto, como disse, quando eu cheguei ao Brasil, o Botafogo estava na 2ª Liga, e corrija-me se eu estiver enganado, em 2020 o Botafogo estava na 2ª Liga, quando eu cheguei, envolvidos quatro anos, está na final da Libertadores, está a disputar o campeonato palmo a palmo connosco, e como me disseste bem, ainda não há um vencedor, e nós vamos, como sempre fazemos, lutar até o fim, agora acho que o Botafogo tem tudo nas mãos para ser campeão, sem dúvida nenhuma. Boa noite, Abel, Fabrício do Tifoso 14, eu quero te perguntar, você falou agora há pouco, que o Palmeiras não depende mais de si para ser campeão, e eu quero saber de você, como vai ser a preparação para estes dois jogos, contra o Cruzeiro você não vai contar com Rocha e com Gomes, eles não vão poder jogar, e contra o Fluminense, pode chegar a uma situação fluminense jogando a vida aqui no Allianz Parque, e quero que você comente mais sobre o cartão vermelho do Marcos Rocha, porque ele é um jogador mais experiente, se ele caiu na pilha do Botafogo. Não, caiu, caiu e não devia ter caído, não há como escondê-lo, falámos muito sobre este tipo de jogos, o controle emocional, e não devia, mas acontece, não é caso raro, não é caso único, como te disse, vocês sabem, vou voltar a repetir, o nosso adversário é uma equipa cascuda, esse jogador que tu falaste é cascudo também, por isso é que eu falei com o teu colega, e gostava que vocês vissem isso, mas não foi por isso que nós não ganhámos, dar os parabéns ao Botafogo, mas a agressão do Rocha foi muito mais violenta do que a cotobulada no Rony, foi? Para mim não foi, mas isso é uma decisão do árbitro, não é uma decisão minha, como te disse, eu acho que nós tivemos o nosso desempenho técnico, da nossa equipa teve abaixo, concordo em absoluto com isso, mas não posso não deixar de dizer, não sendo isso o fator principal, mas o primeiro golo do nosso adversário, vem de um erro claro do árbitro, depois mais uma vez, não foi eu que disse, foi o Gregory do nosso adversário, que estava onde não tinha que estar no golo, e o futebol é isto, jogadas que não são estudadas e que saem, porque o futebol é mesmo assim, não foi eu que disse, foi o Gregory que disse a vocês, portanto, temos de continuar o nosso caminho, faltam ainda dois jogos, estamos na luta, estamos na luta ainda, agora sabendo que o Botafogo tem tudo para ser campeão, e eu não acredito que eles vão desperdiçar, e já desperdiçaram o ano passado, e não acredito que vão desperdiçar este ano, e portanto, vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Abel, a gente sabe, de toda a pressão que o John Textor fez, desde o ano passado, em cima da arbitragem, inclusive insinuando várias vezes, que o Palmeiras foi favorecido, pela arbitragem, que por isso foi campeão no ano passado, você acha que essa pressão, ela surtiu efeito no jogo de hoje? quem tem telhados de vidro, sabem, quando nós temos telhados de vidro, mas não vou falar por aí, o adversário foi melhor, eu não quero entrar por aí, o Botafogo hoje foi melhor, foi mais eficaz, foi feliz, aproveitou todo o contexto do jogo, com uma expulsão, há aqui várias, e eu não me recusto a reconhecer, se o Botafogo for campeão, dar os parabéns, porque o futebol é mesmo assim, não vamos ganhar sempre, eu sempre vos disse, sei que muitos estavam à espera, que o Palmeiras perca, e vai perder, como eu também sempre disse, porque não é uma equipa que sempre ganha, e portanto, dar os parabéns ao Botafogo, e como disse, não acredito que vão, que vão, que vão abrir mão disto, uma vez que hoje, tudo lhes correu bem, é verdade, agora isso é um, é um tema para vocês verem, se me perguntas, é sempre curioso, que seja este árbitro, em treinados jogos, porque é este árbitro, não tenho outros artes, mas é sempre este árbitro, não estou a dizer que ele teve, bem ou mal, caldo de linha, estavas com o olho muito aberto, mas não viste, foi o último jogador a tocar, foi o jogador do Botafogo, mas enfim, volto aqui a referir dar os parabéns ao Botafogo hoje no contexto todo do jogo foi tecnicamente melhor que o Palmeiras foi mais eficaz que o Palmeiras foi mais maduro e matreiro e experiente como conseguiu até mesmo na pressão de Rocha levar o árbitro a ir ver infelizmente nenhum amarelo levou o adversário quando foi em relação ao Rony que lhe meteu o cotovelo na cara mas o futebol é isto mesmo é feito de erros e o máximo responsável pelo que aconteceu hoje sou eu e vamos continuar a trabalhar não está nada decidido agora o Botafogo tem uma super vantagem para ser campeão Obrigado a todos Boa noite Talvez os adversários foram melhores que nós não tenho muito para te responder em relação a isso o mais importante é falarmos do jogo hoje eu não sei se vocês viram o mesmo jogo que eu acho que no final do jogo o nosso adversário acaba por ter muito mérito naquilo que foi a vitória e no desempenho técnico do nosso adversário em comparação com o Palmeiras os primeiros 15-20 minutos foram completamente nossos tivemos uma bola do Gomes de cabeça igual ao terceiro golo do nosso adversário que ele fizeram e nós não fizemos tivemos uma bola no poste do Rony tivemos mais uma finalização do Rony na cara do golo ao cruzamento do Rocha tivemos um cabeceamento do Rocha para fazer um 1 e o nosso adversário acabou por ser muito feliz nenhum dos escanteios é escanteio o próprio adversário reconhece o Gregory que estava onde não era para estar no canto não foi eu que disse foi ele que disse e o futebol exatamente isto na segunda parte entramos com a intenção de ser mais contundentes e claro depois da expulsão fica tudo muito mais muito mais difícil como tu disseste e bem as equipas que tu falaste uma delas foi campeã da Copa certo? portanto fomos eliminados por campeão e fomos eliminados da Libertadores pelo finalista muitas vezes nós temos que reconhecer que os nossos adversários são melhores e hoje acho que o nosso adversário ao longo do jogo todo pese embora o Palmeiras tenha mais expectativo golos mas acho que foi foi melhor e acabou por ser também feliz no jogo Abel aproveitando essa sua resposta então como fazer para o Palmeiras voltar a ficar no mesmo nível desses adversários você citou que eles se reforçaram muito e parece que por uma decisão do próprio clube aqui houve uma ideia de manutenção dos jogadores do que propriamente trazer outros jogadores de fora mas quem é que manutenção dos jogadores? com jogadores que já estão bastante tempo aqui com contratos longos então parece que impossibilita um pouco das contratações de fora enquanto os outros times vão se movimentando como fazer agora para voltar a bater de frente com esses times que você citou aí? mas nós estamos a bater de frente estamos a lutar para ser campeões ou já alguém foi campeão? já há algum campeão? já está o campeão decidido? não estou a entender a sua pergunta você se quiser ver quando nós chegamos e quando nós estamos agora houve muita mexida na nossa equipa vocês veem que mexeu muito a equipa não são os mesmos foi o ano com derrotas eu sei eu entendo eu não sei há quanto tempo é que você acompanha o Palmeiras? 15 anos 15 anos então você deve saber qual é a melhor fase do Palmeiras e pronto e ninguém vai ganhar sempre vocês veem agora o que é que você acha agora com o Guardiola o Guardiola é mau? a equipa do Guardiola é má agora que perdeu 4 jogos seguidos ou 5 empatou são maus? não, é futebol umas vezes ganhas outras vezes perdes e quando perdes como foi hoje como foi hoje eu continuo-te a dizer entramos muito bem nos primeiros 20 minutos tivemos as nossas oportunidades o adversário não conseguiu encaixar em nós nós não conseguimos fazer e corrija-me se eu estiver enganado o primeiro golo do nosso adversário surge de dois cantos inexistentes é verdade o que eu estou a dizer ou não? é verdade acontece erros dos árbitros acontece sorte do nosso adversário não foi eu que disse o jogador do nosso adversário Gregory disse que estava onde não era para estar na combinação não foi eu que disse foi ele que disse portanto a felicidade tiveram a felicidade e a partir do momento que nós ficamos sem menos um jogador aí sim o nosso adversário foi melhor mas até aí foi um jogo partido equilibrado onde nós tivemos oportunidades para empatar pelo López que podia ter ido isolado não conseguimos dar os parabéns ao nosso adversário e sim o nosso adversário tem uma excelente vantagem para poder ser campeão estamos a falar de um adversário que há quatro anos atrás estava na segunda divisão e corrija-me se eu estiver enganado e daqui para cá é o que vocês sabem Abel, boa noite Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes o Botafogo evidentemente tem um time de qualidade um time que fez grandes investimentos e eu queria entender no segundo tempo quando você tira o Aníbal Moreno mantém o Richard Rios para colocar mais um jogador de criação no caso o Maurício ali não perdeu um pouco de pegada no meio de campo e uma segunda questão se me permite no jogo contra o Bahia você chegou até a brincar falando que o Flaco Lopes entrou no momento certo que você sabia exatamente que ele ia fazer um gol a favor do Palmeiras hoje eu te pergunto o Mike não demorou para entrar no jogo depois da expulsão do Marcos Ocha e o Botafogo criou a jogada do segundo gol exatamente pela direita e tu ouviste que eu só posso fazer substituições quando o jogo para sabes disso ou não pronto então pronto e o que é que fez o adversário tão simples quanto isso e falaste muito bem o Botafogo é uma equipa eu vou repetir o que disse há uma semana atrás há um mês atrás há um ano atrás é uma equipa experiente olhem para aquela linha de quatro quantos jogadores têm de 20 anos pronto olhem para aqueles dois médios é uma equipa experiente cascuda madura viram a pressão que eles fizeram para que o Rocha fosse expulso porque meteu a mão na cara não foi? vocês viram o cotovelo no Rony porquê que não foi igual? e se eu estiver a dizer alguma mentira corrijam-me porquê que não foi igual? porquê que o VAR já que expulsou o Rocha tudo certo porquê que não não fez igual quando o Rony levou com o cotovelo não foi com não foi isto foi com o cotovelo na cara porquê que não chamou? isso estamos a falar da maturidade da maturidade de ser cascuda por isso é que eu te perguntei perguntei já viste bem a linha de quatro daquele do nosso adversário do goleiro que estava connosco quando nós ganhámos a Libertadores no Santos aí tem muito a ver com essa experiência agora nós tivemos as nossas oportunidades para fazer golo e o futebol é isto meus senhores quando tu tens e não fazes e a primeira vez que o adversário vai lá por dois erros do adversário do árbitro que aqui pode acontecer e o resto é a história do jogo depois com a expulsão sim a seguir à expulsão o adversário foi melhor o segundo golo independentemente de estarmos com menos um jogador não o podemos sofrer da forma como sofremos e entendo muito bem o teu colega não acha que a substituição podia ter sido mais feita podia não fosse a experiência do goleiro deles a pôr rapidamente a bola e nós depois perdermos o duelo que não devíamos ter perdido e o futebol é feito disso por isso volto a referir não há muita coisa a dizer nosso adversário no total do jogo foi melhor foi mais competente tecnicamente foi melhor e foi mais eficaz Abel boa noite nessa sua última resposta na primeira também parece que a gente volta mais uma vez ao assunto da eficácia principalmente nos 15 20 minutos citados ali do primeiro tempo por você de que maneira efetivamente vocês têm trabalhado isso no dia a dia porque o elenco é esse a Leila foi reeleita no último domingo a gente ainda não sabe qual vai ser o posicionamento do Palmeiras no mercado para a temporada de 2025 com esse desafio também do Super Mundial são esses jogadores que você tem hoje ainda com essa indefinição de como vai ser na próxima temporada como solucionar isso nesse trabalho do dia a dia sabendo desse elenco de jogadores que você obviamente já conhece há muito tempo mas a reclamação da eficácia ela também já é antiga como efetivamente a comissão junto aos jogadores tem trabalhado no dia a dia já que nós não temos mais acessos também aos treinamentos para corrigir essa questão da eficácia que você tem citada obrigado eu volto a dizer imaginem nós não somos tão bons na eficácia e somos o melhor ataque ou um dos melhores ataques pelo menos éramos até aqui o melhor ataque certo imaginem se nós fôssemos eficazes mesmo não sendo tão eficazes nós continuamos éramos o melhor não sei se somos agora ou não mas até esta somos ainda? ainda somos imagine-se nós sendo eficazes portanto essa é uma crítica que eu entendo e que os meus jogadores também entendem porque produzimos muito chegamos muito lá com bola e é o que produzimos ou seja isto é é factual somos a equipa com uma das mais baixas eficácias é factual mas mesmo assim somos os melhores ataques o que é que isso quer dizer? que a produção chega lá a bola chega para nós até para mesmo que a eficácia seja baixa para que esses números apareçam é preciso levar lá a bola para depois vir os números a dizer em 10 oportunidades o Palmeiras precisa de certas oportunidades para fazer um golo mas nós chegamos lá nós levamos lá a bola nós construímos portanto é continuar a trabalhar dentro daquilo que temos feito até porque somos a melhor equipa no ataque agora defensivamente se calhar temos que melhorar aí se calhar eu vejo ao contrário se calhar não é só no ataque se calhar é na defesa é na forma como sofremos o primeiro golo é na forma como sofremos o segundo que estamos de costas para a bola e o adversário aproveita um escanteio um um escanteio rápido um desculpem um tiro de meta rápido agora em relação ao próximo ano fiquem tranquilos que isso está tudo a ser tratado e o campeonato ainda não acabou e isso quero que fique claro para todos ainda não acabou o Internacional pode ser campeão o Palmeiras pode ser campeão o Fortaleza pode ser campeão agora a vantagem e a bola está toda no Botafogo Boa noite Abel João Quero do Verdazo hoje antes da partida eu acredito que o maior suspense em relação à escalação do Palmeiras era justamente na vaga do Vitor Reis ou Murilo e no centroavante entre o Rony e o Flaco queria que você explicasse por que que o Vitor foi titular se o Murilo teria as condições físicas ou não e o Rony que ganhou a vaga de titular do Palmeiras como tomou essa vaga do Flaco acho que há três jogos mais ou menos dois ou três jogos por que por que essas escolhas e a questão do Estevão se no momento que ele saiu ele novamente tinha te pedido para sair do campo ou se foi uma escolha técnica mesmo obrigado não é igual ele pediu para sair estava com câmeras por isso eu o tirei a substituição até era para entrar o Vander lá e sair o Caio para nos dar um bocadinho mas a partir do momento que o jogador te pede a substituição eu tenho que trocar e foi por isso que saiu o Estevão já é a segunda vez que ele pede substituição já foi assim contra o depois devido a seleção contra o Goianense Atlético Goianense e foi hoje em relação são decisões de treinador isto é sempre no final escolhi o Rony porque entendi que precisávamos em função daqueles dois jogueiros que tem o adversário que são muito fortes na marcação e vocês veem a dificuldade que é lutar contra eles que não queria ter um centroavante que lhes desse a marcação queria um centroavante mais móvel e o Rony meteu uma no posto certo o Rony falhou uma na cara do golo que a bola saiu para fora quando tirei o Rony meti o López e o López também teve a oportunidade de poder encarar o jogador e decidiu fazer o goleiro decidiu fazer um chapéu e não conseguiu e a outra porque eu acho que o Vítor Reis tem estado muito bem ainda hoje o jogo todo impecável acho que é um jogador que apesar de ter 17 ou 18 anos parece que tem que tem 30 e ainda bem que ele está aqui está connosco e foi uma decisão uma decisão minha Abel então a ansiedade às vezes provoca erros de comportamento a torcida pequena parte lá da torcida organizada mancha verde pelo que eu senti te chamou de burro quando você tirou o Estevão e você acabou de dizer que ele pediu para sair que teve câimbras dito isso o teu time ao longo desses quatro anos você com esses jogadores vocês conseguem revirar voltas tanto em jogos que estão complicados e vocês atrás como nos campeonatos você acha ainda possível é uma pergunta muito subjetiva mas você acha que o time ainda tem gás principalmente mental para alcançar mais uma facenha dessas a diferença é que agora não dependemos de nós não é? há um nesta jornada dependemos de nós em função da derrota de hoje não dependemos de nós é verdade o que tu disseste houve uma uma pequena parte da torcida que tu falaste muito bem identificada que falaste o nome mas tu viste qual foi o que a torcida toda fez isso demonstra muito bem o carinho que a torcida tem por nós e muitas vezes eu entendo são muitos títulos juntos o Palmeiras às vezes eu fico a sensação que o Palmeiras ganhou sempre e vocês sabem aqui no futebol brasileiro que é muito difícil uma equipa ganhar de forma consistente vocês sabem isso não é de hoje é histórico porque tem bons treinadores nos outros lados tem bons dirigentes tem bons jogadores tem bons recursos mas a verdade é que hoje o nosso adversário correu tudo bem ao nosso adversário mas como disse ao teu colega há pouquinho ainda não há campeão há um que realmente tem tudo para ser campeão que é o Botafogo está dependente únicamente dos resultados dele portanto o Botafogo está com tudo para ser campeão já anda como disse há 4 anos a investir para isto como disse quando eu cheguei ao Brasil o Botafogo estava na 2ª Liga e corrija-me se eu estiver enganado em 2020 o Botafogo estava na 2ª Liga quando eu cheguei envolvidos 4 anos está na final da Libertadores está a disputar o campeonato palmo a palmo connosco e como disseste bem ainda não há um vencedor e nós vamos como sempre fazemos lutar até o fim agora acho que o Botafogo tem tudo nas mãos para ser campeão sem dúvida nenhuma Boa noite Abel Fabrício do Tifoso 14 eu quero te perguntar você falou agora há pouco que o Palmeiras não depende mais de si para ser campeão e eu quero saber de você como vai ser a preparação para esses dois jogos contra o Cruzeiro você não vai contar com Rocha e com Gomes eles não vão poder jogar e contra o Fluminense pode chegar a uma situação Fluminense jogando a vida aqui no Allianz Parque e quero que você comente mais sobre o cartão vermelho do Marcos Rocha porque ele é um jogador mais experiente se ele caiu na pilha do Botafogo não, caiu caiu e não devia ter não devia ter caído não há como escondê-lo falámos muito sobre este tipo de jogos o controle emocional e não devia mas acontece não é caso raro não é caso único como te disse vocês sabem vou voltar a repetir o nosso adversário é uma equipa cascuda esse jogador que tu falaste é cascudo também por isso que eu falei com o teu colega e gostava que vocês vissem isso mas não foi por isso que nós não ganhámos dar os parabéns ao Botafogo mas a agressão do Rocha foi muito mais violenta do que a cotobulada no Rony foi? para mim não foi mas isso é uma decisão do árbitro não é uma decisão minha como te disse eu acho que nós tivemos o nosso desempenho técnico da nossa equipa teve abaixo concordo em absoluto com isso mas não posso não deixar de dizer não sendo isso o fator principal mas o primeiro golo do nosso adversário vem de um erro claro do árbitro não é? depois mais uma vez não foi eu que disse foi o Gregory do nosso adversário que estava ou não tinha que estar no golo e o futebol é isto jogadas que não são estudadas e que saem porque o futebol é mesmo assim não é? não foi eu que disse foi o Gregory que disse para vocês portanto temos que continuar o nosso caminho faltam ainda dois jogos estamos na luta ok? estamos na luta ainda agora sabendo que o Botafogo tem tudo para ser campeão e eu não acredito que eles vão desperdiçar e já desperdiçaram ano passado e não acredito que vão desperdiçar este ano e portanto vamos continuar a fazer o nosso trabalho Abel a gente sabe de toda a pressão que o John Textor fez desde o ano passado em cima da arbitragem inclusive insinuando várias vezes que o Palmeiras foi favorecido pela arbitragem que por isso foi campeão no ano passado você acha que essa pressão ela surtiu efeito no jogo de hoje? quem tem telhados de vidro sabem? quando nós temos telhados de vidro mas não vou falar por aí o adversário foi melhor eu não quero entrar por aí o Botafogo hoje foi melhor foi mais eficaz foi feliz aproveitou todo o contexto de jogo uma expulsão há aqui várias e eu não me recusta reconhecer se o Botafogo for campeão dar os parabéns porque o futebol é mesmo assim não vamos ganhar sempre eu sempre vos disse sei que muitos estavam à espera que o Palmeiras perca e vai perder como eu também sempre disse porque não é uma equipa que sempre ganha e portanto dar os parabéns ao Botafogo como disse não acredito que vão que vão que vão que vão abrir mão disto uma vez que hoje tudo lhes correu bem é verdade agora isso é um é um tema para vocês verem se me perguntas é sempre curioso que seja este árbitro em treinado de jogos porque é este árbitro não tem outros artes mas é sempre este árbitro não estou a dizer que ele teve bem ou mal mas não viste foi o último jogador a tocar foi o jogador do Botafogo mas enfim volto aqui a referir dar os parabéns ao Botafogo hoje no contexto todo do jogo foi tecnicamente melhor que o Palmeiras foi mais eficaz que o Palmeiras foi mais maduro e matreiro experiente como conseguiu até mesmo na pressão de Rocha levar o árbitro a ir ver infelizmente nenhum amarelo levou o adversário quando foi em relação ao Rony que lhe meteu o cotovelo na cara mas o futebol é isto mesmo é feito de erros e o máximo de responsável pelo que aconteceu hoje sou eu e vamos continuar a trabalhar não está nada decidido agora o Botafogo tem uma super vantagem para ser campeão obrigado a todos boa noite eliminado pelo próprio Botafogo e pelo Flamengo nas copas boa noite talvez os adversários sejam foram melhores que nós não tenho muito para te responder em relação a isso o mais importante é falarmos do jogo hoje eu não sei se vocês viram o mesmo jogo que eu acho que no final do jogo o nosso adversário acaba por ter muito mérito naquilo que foi a vitória e no desempenho técnico do nosso adversário em comparação com o Palmeiras os primeiros 15 20 minutos foram completamente nossos tivemos uma bola do Gomes de cabeça igual ao terceiro golo do nosso adversário que ele fizeram e nós não fizemos tivemos uma bola no poste do Rony tivemos mais uma finalização do Rony na cara do golo ao cruzamento do Rocha tivemos um cabeceamento do Rocha para fazer um 1 e o nosso adversário acabou por ser muito feliz nenhum dos escanteios é escanteio o próprio adversário reconhece o Gregory que estava onde não era para estar no canto não foi eu que disse foi ele que disse e o futebol exatamente isto na segunda parte entramos com a intenção de ser mais contundentes e claro depois da expulsão fica tudo muito mais muito mais difícil como tu disseste e bem as equipas que tu falaste uma delas foi campeã da Copa certo portanto fomos eliminados por campeão e fomos eliminados da Libertadores pelo finalista muitas vezes nós temos que reconhecer que os nossos adversários são melhores e hoje acho que o nosso adversário ao longo do jogo todo pese embora o Palmeiras tenha mais expectativo golos mas acho que foi foi melhor e acabou por ser também feliz no jogo Abel aproveitando essa sua resposta como fazer para o Palmeiras voltar a ficar no mesmo nível desse adversário você citou que eles se reforçaram muito e parece que por uma decisão do próprio clube aqui houve uma ideia de manutenção dos jogadores do que propriamente trazer outros jogadores de fora mas quem é que manutenção dos jogadores com os jogadores que já estão bastante tempo aqui com contratos longos então parece que impossibilita um pouco das contratações de fora enquanto os outros times vão se movimentando como fazer agora para voltar a bater de frente com esses times que você citou aí mas nós estamos a bater mas nós estamos a bater de frente estamos a lutar para ser campeões ou já alguém foi campeão já há algum campeão já está o campeão decidido não estou a entender a sua pergunta você se quiser ver quando nós chegámos e quando nós estamos agora houve muita mexida na nossa equipa vocês veem que mexeu muito a equipa não são os mesmos foi o ano com derrotas eu entendo eu não sei há quanto tempo é que você acompanha o Palmeiras 15 anos 15 anos então você deve saber qual é a melhor fase do Palmeiras e pronto e ninguém vai ganhar sempre vocês veem agora o que é que você acha agora que o Guardiola o Guardiola é mau a equipa do Guardiola é má agora que perdeu 4 jogos seguidos ou 5 empatou hoje são maus não é futebol umas vezes ganhas outras vezes perdes e quando perdes como foi hoje como foi hoje eu continuo-te a dizer entrámos muito bem nos primeiros 20 minutos tivemos as nossas oportunidades o adversário não conseguiu encaixar em nós nós não conseguimos fazer e corrija-me se eu estiver enganado o primeiro golo do nosso adversário surge de dois cantos inexistentes é verdade o que eu estou a dizer ou não? é verdade acontecem erros dos árbitros acontecem sorte do nosso adversário não foi eu que disse o jogador do nosso adversário o Gregory disse que estava onde não era para estar na combinação não foi eu que disse foi ele que disse portanto a felicidade tiveram a felicidade e a partir do momento que nós ficamos sem menos um jogador aí sim o nosso adversário foi melhor mas até aí foi um jogo partido equilibrado onde nós tivemos oportunidades para empatar pelo López que podia ter ido isolado não conseguimos dar os parabéns ao nosso adversário e sim o nosso adversário tem uma excelente vantagem para poder ser campeão estamos a falar de um adversário que há quatro anos atrás estava na segunda divisão e corrija-me se eu estiver enganado e daqui para cá é o que vocês sabem Abel boa noite Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes o Botafogo evidentemente tem um time de qualidade um time que fez grandes investimentos e eu queria entender no segundo tempo quando você tira o Aníbal Moreno mantém o Richard Rios para colocar mais um jogador de criação no caso o Maurício ali não perdeu um pouco de pegada no meio de campo e uma segunda questão se me permite no jogo contra o Bahia você chegou até a brincar falando que o Flaco Lopes entrou no momento certo que você sabia exatamente que ele ia fazer um gol a favor do Palmeiras hoje eu te pergunto o Mike não demorou para entrar no jogo depois da expulsão do Marcos Ocha e o Botafogo criou a jogada do segundo gol exatamente pela direita tu ouviste que eu só posso fazer substituições quando o jogo para sabes disso ou não pronto então pronto e o que é que fez o adversário tão simples quanto isso e falaste muito bem o Botafogo é uma equipa eu vou repetir o que disse há uma semana atrás há um mês atrás há um ano atrás é uma equipa experiente olhem para aquela linha de quatro quantos jogadores têm de 20 anos pronto olhem para aqueles dois médios é uma equipa experiente cascuda madura viram a pressão que eles fizeram para que o Rocha fosse expulso porque meteu a mão na cara não foi? vocês viram o cotovelo no Rony porquê que não foi igual? e se eu estiver a dizer alguma mentira corrijam-me porquê que não foi igual? porquê que o VAR já que expulsou o Rocha tudo certo porquê que não não fez igual quando o Rony levou com o cotovelo não foi com não foi isto foi com o cotovelo na cara porquê que não chamou? acabou de falar com o outro pessoal não isso estamos a falar da maturidade da maturidade de ser cascuda porquê que eu te perguntei perguntei já viste bem a linha de quatro do nosso adversário do goleiro que estava connosco quando nós ganhámos a Libertadores no Santos aí tem muito a ver com essa experiência agora nós tivemos as nossas oportunidades para fazer golo e o futebol é isto meus senhores quando tu tens e não fazes e a primeira vez que o adversário vai lá por dois erros do adversário do árbitro e o resto é a história do jogo depois com a expulsão sim a seguir à expulsão o adversário foi melhor o segundo golo independentemente de estarmos com menos um jogador não o podemos sofrer da forma como sofremos e entendo muito bem o teu colega não acha que a substituição podia ter sido mais feita podia não fosse a experiência do goleiro deles a pôr rapidamente a bola e nós depois perdermos o duelo que não devíamos ter perdido e o futebol é feito disso por isso volto a referir não há muita coisa a dizer nosso adversário no total do jogo foi melhor foi mais competente tecnicamente foi melhor e foi mais eficaz Abel boa noite nessa sua última resposta e na primeira também parece que a gente volta mais uma vez ao assunto da eficácia principalmente nos 15 e 20 minutos citados ali do primeiro tempo por você de que maneira efetivamente vocês têm trabalhado isso no dia a dia porque o elenco é esse a Leila foi reeleita no último domingo a gente ainda não sabe qual vai ser o posicionamento do Palmeiras no mercado para a temporada de 2025 com esse desafio também do Super Mundial são esses jogadores que você tem hoje ainda com essa indefinição de como vai ser na próxima temporada como solucionar isso nesse trabalho do dia a dia sabendo desse elenco de jogadores que você obviamente já conhece há muito tempo mas a reclamação da eficácia ela também já é antiga como efetivamente a comissão junto aos jogadores tem trabalhado no dia a dia já que nós não temos mais acessos também aos treinamentos para corrigir essa questão da eficácia que estão citada eu volto a dizer imaginem nós não somos tão bons na eficácia e somos o melhor ataque ou um dos melhores ataques pelo menos éramos até aqui o melhor ataque certo imaginem se nós fôssemos eficazes mesmo não sendo tão eficazes nós continuamos éramos o melhor não sei se somos agora ou não mas até esta somos ainda? ainda somos imagine-se nós sendo eficazes portanto essa é uma crítica que eu entendo e que os meus jogadores também entendem porque produzimos muito chegamos muito lá com bola e é o que produzimos ou seja isto é é factual somos a equipa com uma das mais baixas eficácias é factual mas mesmo assim somos dos melhores ataques o que é que isso quer dizer? que a produção chega lá a bola chega para nós até para mesmo que a eficácia seja baixa para que esses números apareçam é preciso levar lá a bola para depois vir os números a dizer em 10 oportunidades o Palmeiras precisa de certos oportunidades para fazer um golo mas nós chegamos lá nós levamos lá a bola nós construímos portanto é continuar a trabalhar dentro daquilo que temos feito até porque somos a melhor equipa no ataque agora defensivamente se calhar temos que melhorar aí se calhar eu vejo ao contrário se calhar não é só no ataque se calhar é na defesa é na forma como sofremos o primeiro golo é na forma como sofremos o segundo que estamos de costas para a bola e o adversário aproveita um escanteio um escanteio rápido um tiro de meta rápido agora em relação ao próximo ano fiquem tranquilos que isso está tudo a ser tratado e o campeonato ainda não acabou e isso quero que fique claro para todos ainda não acabou o Internacional pode ser campeão o Palmeiras pode ser campeão o Fortaleza pode ser campeão agora a vantagem e a bola está toda no Botafogo Boa noite Abel João Querdo Verdazo hoje antes da partida eu acredito que o maior suspense em relação à escalação do Palmeiras era justamente na vaga do Vitor Reis ou Murilo e no centroavante entre o Rony e o Flaco queria que você explicasse por que o Vitor foi titular se o Murilo teria as condições físicas ou não e o Rony que ganhou a vaga de titular do Palmeiras como tomou essa vaga do Flaco acho que há três jogos mais ou menos dois ou três jogos por que essas escolhas e a questão do Estevão se no momento que ele saiu ele novamente tinha te pedido para sair do campo ou se foi uma escolha técnica mesmo obrigado não é igual ele pediu para sair estava com câmeras por isso eu o tirei a substituição até era para entrar o Vanderlaa e sair o Caio para nos dar um bocadinho mas a partir do momento que o jogador te pede a substituição eu tenho que trocar e foi por isso que saiu o Estevão já é a segunda vez que ele pede substituição já foi assim contra o depois devido a seleção contra o Goianense Atlético Goianense e foi hoje em relação são decisões de treinador isto é sempre no final escolhi o Rony porque entendi que precisávamos em função daqueles dois jogueiros que tem o adversário que são muito fortes na marcação e vocês veem a dificuldade que é lutar contra eles que não queria ter um centro-avante que lhes desse a marcação queria um centro-avante mais móvel e o Rony meteu uma no poste certo o Rony falhou uma na cara do golo que a bola saiu para fora quando tirei o Rony e meti o López e o López também teve a oportunidade de poder encarar o jogador e decidiu fazer o goleiro decidiu fazer um chapéu e não conseguiu e a outra porque eu acho que o Vitor Reis tem estado muito bem ainda hoje o jogo todo impecável acho que é um jogador que apesar de ter 17 ou 18 anos parece que tem que tem 30 e ainda bem que ele está aqui está connosco e foi uma decisão uma decisão minha Abel então a ansiedade às vezes provoca erros de comportamento a torcida pequena parte da torcida organizada a mancha verde pelo que eu senti te chamou de burro quando você tirou o Estevão e você acabou de dizer que ele pediu para sair que teve câimbras dito isso o teu time ao longo desses quatro anos você com esses jogadores vocês conseguem revirar voltas tanto em jogos que estão complicados e vocês atrás como nos campeonatos você acha ainda possível é uma pergunta muito subjetiva mas você acha que o time ainda tem gás principalmente mental para alcançar mais uma facenha dessas a diferença é que agora não dependemos de nós nesta jornada dependíamos de nós em função da derrota de hoje não dependemos de nós é verdade o que tu disseste houve uma pequena parte da torcida que tu falaste muito bem identificada que falaste o nome mas tu viste qual foi o que a torcida toda fez isso demonstra muito bem o carinho que a torcida tem por nós e muitas vezes eu entendo são muitos títulos juntos o Palmeiras às vezes eu fico a sensação que o Palmeiras ganhou sempre e vocês sabem aqui no futebol brasileiro que é muito difícil uma equipa ganhar de forma consistente vocês sabem isso não é de hoje é histórico porque tem bons treinadores nos outros lados tem bons dirigentes tem bons jogadores tem bons recursos mas a verdade é que hoje o nosso adversário correu tudo bem ao nosso adversário mas como disse ao teu colega há pouquinho ainda não há campeão há um que realmente tem tudo para ser campeão que é o Botafogo está dependente únicamente dos resultados dele portanto o Botafogo está com tudo para ser campeão já anda como disse há quatro anos a investir para isto como disse quando eu cheguei ao Brasil o Botafogo estava na segunda liga e corrija-me se eu estiver enganado em 2020 o Botafogo estava na segunda liga quando eu cheguei envolvidos quatro anos está na final da Libertadores está a disputar o campeonato palmo a palmo connosco e como me disseste bem ainda não há um vencedor e nós vamos como sempre fazemos lutar até o fim agora acho que o Botafogo tem tudo nas mãos para ser campeão sem dúvida nenhuma eu quero te perguntar você falou agora há pouco que o Palmeiras não depende mais de si para ser campeão e eu quero saber de você como vai ser a preparação para esses dois jogos contra o Cruzeiro você não vai contar com Rocha e com Gomes eles não vão poder jogar e contra o Fluminense pode chegar numa situação Fluminense jogando a vida aqui no Allianz Parque e quero que você comente mais sobre o cartão vermelho do Marcos Rocha porque ele é um jogador mais experiente se ele caiu na pilha do Botafogo não, caiu caiu e não devia ter não devia ter caído não há como escondê-lo falámos muito sobre este tipo de jogos o controle emocional e não devia mas acontece não é caso raro não é caso único como te disse vocês sabem vou voltar a repetir o nosso adversário é uma equipa cascuda esse jogador que tu falaste é cascudo também por isso é que eu falei com o teu colega e gostava que vocês vissem isso mas não foi por isso que nós não ganhámos dar os parabéns ao Botafogo mas a agressão do Rocha foi muito mais violenta do que a cotubulada no Rony foi? para mim não foi mas isso é uma decisão do árbitro não é uma decisão minha como te disse eu acho que nós tivemos o nosso desempenho técnico da nossa equipa esteve abaixo concordo em absoluto com isso mas não posso não deixar de dizer não sendo isso o fator principal mas o primeiro golo do nosso adversário vem de um erro claro do árbitro não é? depois mais uma vez não foi eu que disse foi o Gregory do nosso adversário que estava onde não tinha que estar no golo e o futebol é isto jogadas que não são estudadas e que sai porque o futebol é mesmo assim não é? não foi eu que disse foi o Gregory que disse é vocês portanto temos que continuar o nosso caminho faltam ainda dois jogos estamos na luta estamos na luta ainda agora sabendo que o Botafogo tem tudo para ser campeão e eu não acredito que eles vão desperdiçar e já desperdiçaram ano passado e não acredito que vão desperdiçar este ano e portanto vamos continuar a fazer o nosso trabalho Abel a gente sabe de toda a pressão que o John Textor fez desde o ano passado em cima da arbitragem inclusive insinuando várias vezes que o Palmeiras foi favorecido pela arbitragem que por isso foi campeão no ano passado você acha que essa pressão ela surtiu efeito no jogo de hoje? quem tem telhados de vidro sabem quando nós temos telhados de vidro mas não vou falar por aí o adversário foi melhor eu não quero entrar por aí o Botafogo hoje foi melhor foi mais eficaz foi feliz aproveitou todo o contexto de jogo uma expulsão há aqui várias e eu não me recusto a reconhecer se o Botafogo for campeão dar os parabéns porque o futebol é mesmo assim não vamos ganhar sempre eu sempre vos disse sei que muitos estavam à espera que o Palmeiras perca e vai perder como eu também sempre disse porque não é uma equipa que sempre ganha e portanto dar os parabéns ao Botafogo e como disse não acredito que vão que vão que vão abrir mão disto uma vez que hoje tudo lhes correu bem é verdade agora isso é um é um tema para vocês verem se me perguntas é sempre curioso que seja este árbitro em treinado de jogos porque é este árbitro não tem outros artes mas é sempre este árbitro não estou a dizer que ele teve bem ou mal Estás de muito tempo estivemos aoo Estava com o olho muito aberto mas não viste o último jogador a tocar foi o jogador do Botafogo mas enfim volto aqui a referir dar os parabéns ao Botafogo hoje no contexto todo de jogo foi tecnicamente melhor que o Palmeiras foi mais eficaz que o Palmeiras foi mais maduro e matreiro e experiente como conseguiu até mesmo na pressão de Rocha levar o árbitro a ir ver, infelizmente nenhum amarelo levou o adversário quando foi em relação ao Rony que lhe meteu o cotovelo na cara mas o futebol é isto mesmo é feito de erros e o máximo de responsável pelo que aconteceu hoje sou eu e vamos continuar a trabalhar, não está nada decidido agora o Botafogo tem uma super vantagem para ser campeão obrigado a todos boa noite